E ó, vamos falar do desodorante? Porque, ô Thalita, negocinho que tá ficando caro, né? Tá ficando caro, eu tô mudando de marca, tô mudando porque tá um absurdo. Às vezes, você tem que comprar de 3, 4 pra economizar um pouquinho. Eu preciso prestar atenção em alguma coisa na hora que eu vou comprar o desodorante ou o antiperspirante? Não, na verdade, a diferença que tem entre o desodorante e o antitranspirante é que, às vezes, o antitranspirante tem desodorante junto. Mas o desodorante, sozinho, ele é pra desodorizar, pra tentar tirar o cheiro mais forte. É um perfuminho. É um perfuminho. Por isso que, às vezes, o desodorante é mais perfumado. E os antitranspirantes, muitas vezes, alguns tem cheiros, alguns não, são pra diminuir a transpiração. Pra diminuir a quantidade de suor, pra tentar ocluir a glândulazinha e diminuir a transpiração. Isso aí que eu queria chegar. Quando você fala em ocluir a glândulazinha, eu já ouvi um monte de história aí que dá câncer, dá Alzheimer, dá nódulo, entope, blá, 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 blá. Obá, eu preciso realmente ficar esperta com uma dessas coisas ou é tudo mito? Tudo mito. Tudo mito. Tudo mito. Que bom, né, gente? Como os componentes do desodorante, a maioria tem cloridrato ou cloreto ou cloridróxido de alumínio. E aí a grande questão é que, em relação ao Alzheimer, a gente sabe que o alumínio depositado em algumas partes do cérebro podem, são uma das causas do Alzheimer. E em relação ao câncer de mama, surgiram alguns estudos, foram na Suíça, com camundongos, com rato. E eles passavam o alumínio na pele e essa absorção do alumínio causou alguns nódulos e alguns cânceres de mama em ratinhos, em camundongos. Os estudos em humanos contradizeram isso, não tem relação nenhuma por enquanto. Até porque a quantidade de pessoas que usam desodorante, que praticamente é a população toda, a gente não tem essa relação direta com o número de câncer de mama. Então podem ficar tranquilos. Esse negócio aí do câncer, eu já ouvi muito falar sobre esse daqui, ó. Esse daqui é um desodorante antiperspirante, que é a mesma coisa de antitranspirante, né? Em creme, né? É esse aqui que você usa em casa, ó, em creminho, né? Ele realmente é um creminho bem consistente até, né? Tem um que você possa falar, Emira, desses daqui todos, esse daqui é o menos indicado ou posso usar o creme? Pode usar o creme, pode usar gel que tem a spray, aerosol, né? Tem gente até que prefere os mais pulvorulentes, que são mais em pós, né? Como antigamente o pessoal usava muito, os antigos ainda, até vovó. É a preferência de cada um, o cheiro de cada um. Então não tem um que seja melhor, né? Vai ter a quantidade desse alumínio, desse cloridato de alumínio, que vai ajudar a diminuir mais ou menos a transpiração. Olha, esse aqui é gostoso, hein? Mas esse aqui, gente, pagamos caro, né? Esse daqui, você não tem ideia. Ele é em gel. Olha que legal aqui, como ele vai saindo aqui em cima, né? Em gel, bem suavezinho. E tá dizendo que ele é antibactericida e que ele traz 48 horas de proteção. Isso, vários dizem isso, né, Thalita? Não só o em gel. O em gel, pra alguém, por exemplo, que eu já escutei falar que quem tem pele muito oleosa usa geralmente assim. É recomendado ou não? Sim. Todo o creme, todo o produto, cosmético ou não, na forma de spray, que aí normalmente tem álcool junto, a forma de aerosol e a forma de gel, tendem a ser um toque mais seco. Os cremes tendem a deixar a pele um pouco mais, não digo oleosa, mas um pouco mais hidratada. É creme, né? É um creme. Não tem creme, não tem jeito. E tem esse aqui que é o Rolon, né? Eu usava esse aqui na minha adolescência. Nossa, eu usei muito Rolon. Gostoso também. Axilas mais lindas, né? Tem algum deles que você pode falar assim, ah, você que transpira muito, 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 aqueles que a gente tava falando de pingar. É melhor usar um desse daqui, daquele fortão, 48 horas e super sônico, ou se ele usar um creme ele vai se dar mal, porque ele vai ficar mais oleosinho. Vai escorrer, talvez, vai manchar. O creme é ruim pra quem transpira bastante, porque acaba escorrendo, né? Então é melhor um aerosol. A questão da duração é muito de cada um. E em relação ao cheiro, é o que a gente falou, né? No bloco anterior, sobre as bactérias, sobre a quantidade, né? A gente eliminar, então, essa história do banho, do sabonete, de água, de eliminar desses locais as bactérias e os fungos, isso ajuda muito mais do que o próprio antitranspirante ou o próprio desodorante. Então, a duração depende muito de cada um. A pessoa que transpira mais, que demora mais pra tomar banho, coloniza mais bactéria, tem a imunidade mais baixa. Depende muito desses aspectos de cada um pra falar da duração. Porque é o seguinte, eu fico pensando assim, não sei quem que me falou isso pro Rodrigo essa semana. 48 horas de proteção. Gente, eu espero em 12 horas ter tomado um banho, né? Então, quem usa um desse aqui, Thalita, é porque fica 48 horas sem tomar banho. O desodorante tem que durar as 48 horas lá, sem o CC? Não, né? Não. Para, gente! Não, não dura tudo isso. Não tem que acreditar nessas coisas, não, né? Tudo 48. Vamos pra finalizar aqui, antes de passar o WhatsApp, que o pessoal tá mandando pra gente. O polvilho. Existem pessoas que usam o polvilho também ao invés do desodorante. Ele faz o mesmo efeito? Pode ser usado? Antigamente, eles usavam bastante o polvilho, o leite de magnésia. Eu não sei se alguém, vou, vou, às vezes, algumas dicas. Aquele leite de rosa sem conflito de interesses com marcas. É só a questão de que é mais conhecido. As pessoas usavam porque nesses produtos tem álcool. Então, principalmente no leite de magnésia. Ou algum componente que acaba neutralizando as bactérias, que tem efeito bacteriostático ou bactericida. Isso significa diminuir a quantidade de bactérias ou mata a bactéria. E aí, isso diminuiria o cheiro. A questão dos talcos, dos pós, é porque eles acabam diminuindo um pouco da oleosidade, da produção de gordura, de óleo. E esse sebo também, as bactérias gostam disso, os fungos gostam disso pra se alimentar. Então, diminuindo essa oleosidade, você acaba diminuindo também o odor. Então, pra resumir, é uma questão de gosto, Thalissa. Não tem... Eu posso ir pelo mais barato, eu posso ir pelo perfume, eu posso ir pela cremosidade dele, gel ou creme, eu posso escolher o que eu me senti melhor. Com a diferença de que existem hoje, e até no mercado a gente encontra, porque antes era mais uma questão de manipulação, de uma coisa mais médica. Agora a gente tem alguns desodorantes de marcas consagradas que você vê no supermercado comumente e nas drogarias também, que não precisa de receita. Sim. Mas que tem uma quantidade maior dos produtos antitranspirantes. Principalmente cloridato de alumínio, cloróxido, cloreto de alumínio. E aí, esses desodorantes com esse componente, com essa quantidade maior, seriam mais usados pra quem transpira excessivamente. Certo. Os comuns têm essa quantidade menor. Então, boa. E ó, gente, tem um WhatsApp? Vamos colocar no ar? Por favor, aí, ó, uma pergunta pra você, doutora. É a Denise, aqui de Rio Preto. Um beijo pra você, Denise. Ela pergunta por que o suor mancha a roupa. Obrigada pela participação, viu? E aí, Thalitana? Então, vamos lá. Tem muito a ver. O suor, ele sai da nossa pele sem cor. Sem cheiro e sem cor. E, às vezes, algum componente do material sintético, algum corante da roupa, né? Se a pessoa desbota e é em contato com, às vezes, o desodorante, que tem também alguns aços, que tem álcool também, algumas formulações com álcool, podem ajudar a descolorir e a manchar a roupa. Entendi. Então, ok? Ele, em si, ele não é preso, não é branco, não é vermelho, não é nada. Ele, em si, ele não é branco, não é branco.